O que é o Christian Duncker? Aqui no 247, o querido 247 que está nesse projeto tão importante de compartilhamento, de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal do YouTube com o Desejo em Cena de hoje, examinando o filme de Pedro Almodovar, Dor e Glória. Um filme muito interessante, que poucos diretores poderiam fazer, porque é justamente sobre a trajetória de um diretor de cinema. É um filme de autoficção, um filme em que os atores, Antônio Bandeiras, Penelo Cruz, são parte da história da vida do Almodovar. E ele, então, já está mais velho, já está corrido pela dor, a dor que não deixa mais filmar, que não deixa mais escrever, a dor que é tratada por meio da heroína, que ele vem a reencontrar a partir de um reencontro com um amor de juventude, mas também um amor que terminou mal, um amor mal conduzido, um amor atravessado pela própria heroína, mas que é uma espécie de metonímia para o tema central desse filme, que tem uma grande relevância psicanalítica, porque ele retrata com muita agudeza um processo difícil de a gente captar, que é o processo de reparação. Esse é um conceito da Melanie Klein, que tem que ver com como a gente retoma, e como a gente cura, e como a gente integra aquilo que um dia foi fonte de ódio, de destrutividade, de inveja, desejo de aniquilação, ou simplesmente de mau encontro, para falar aí uma linguagem mais próxima do Lacan. É um filme sobre a teoria da cura numa vida, numa vida, assim, extensa, uma vida que começa, então, a ajustar as contas consigo mesmo. O Almodóvar tem 70 anos, e ele já não está filmando como filmava antes, os seus penúltimos filmes eram filmes em que ele tentava reeditar o sucesso, né, esplendoroso, a invenção que ele trouxe para o cinema, né, com o Matador, com o Vicky Cristina Barcelona, com os seus filmes que marcaram época, né, como uma nova proposta dentro do cinema, mas que depois que se estabeleceu e que fez esse acontecimento, fica difícil, né, conviver com o que veio depois do sucesso, né, daí a ideia da glória, né, o que a gente faz? Repete aquilo que já foi uma vez uma fórmula de sucesso, como lidar com o passado de uma vida e, principalmente, com os seus sucessos, né, e com os seus insucessos, com essas crises, com as suas pendências. O filme começa mostrando o descaminho desse diretor e ele vai mostrando que esse processo, ele passa necessariamente pela lembrança, passa necessariamente pela retomada da história da pessoa. Então ele vai trazer cenas muito bonitas, dele criança, numa cidade pequena na Espanha, na pobreza, descobrindo a arte, ele na escola, sofrendo bullying, e ele perdendo a mãe, sua ligação muito intensa com a mãe, e como ali, naquela relação, algo ficou, assim, mal parado. Algo que ele começa a descobrir no próprio processo de refacção da sua história, né. Então o que a gente vê, né, é o Almodóvar as voltas com o luto de si mesmo, as voltas com a elaboração de coisas que ficaram perdidas e que ele nem se dava conta de como elas estavam ali agindo e tornando a sua vida menor e cada vez mais pesada e cada vez mais arrastada. Esse processo, ele envolve, assim, uma retomada do passado, mas não porque no passado existiria, assim, algo completamente desconhecido, que ele precisa desencavar, mas porque esse retorno ao passado permite uma projeção diferente do futuro. permite uma projeção onde a experiência pode ser reconstruída com um suplemento, com um a mais, que é justamente aquilo que, ao final do filme, a gente começa a perceber, faz com que o desejo dele renasça, e que a gente possa ter, nesse filme, o trabalho que restaura o desejo para esse diretor. O seu desencontro amoroso, ele precisa ser, de certa forma, revivido. Aquele personagem do seu passado, ele volta no presente, porque ele começa a procurar, ele começa a dar chance, ele faz uma entrevista, ele aceita, assim, comemorar a estreia de um filme muito famoso dele no passado, né? Então, fala do personagem, o salvador, mas fala também do diretor, o Almodovar, né? Esse processo de construção da biografia, que não é, justamente, uma biografia triunfalista, uma biografia que, como dizia, assim, o Werther, né? Mostra como me tornei tudo isso que sou hoje. Mas, pelo contrário, como me destornei, como fui deixando coisas pelo caminho, que agora, né, estão, assim, fazendo pendências. E esses reencontros todos é muito interessante, porque eles não reiniciam um novo romance, eles não envolvem, assim, pedidos e desculpas formais, né? Mas envolvem uma certa, assim, ultrapassagem da culpa. A gente percebe como a culpa estava pesando para esse sujeito e como ele evolui da culpa para uma certa responsabilidade, ele quer fazer alguma coisa, né, em relação àquilo, ele quer dizer uma palavra que ficou pendente, ele quer reescrever o filme, e vai dar culpa para a responsabilidade e dar responsabilidade para uma espécie de implicação. Mas não é uma implicação com o projeto mais. Não é uma implicação com o objetivo, que ele tem que ser fiel, que então ele vai perseguir como se fosse uma missão. É uma implicação com a experiência, né? É uma reconciliação com a própria experiência que foi a sua vida, né? E que por poder ser contada no passado, desta maneira recria um novo futuro possível. É um filme triste, se vocês quiserem. É um filme sobre perdas, de como o envelhecimento, esse grande tema aí contemporâneo, ainda mais esse novo tema, assim, para o Brasil, que tem a sua população, né, envelhecendo, que vai pela primeira vez ter uma nova distribuição etária, né? É um filme obrigatório para a gente entender como a velhice coloca para a gente um processo agudo de reconciliação. Não só com os outros, mas também com os seus fantasmas, mas também consigo mesmo, mas também com aquilo que você desconhece em si. Sem esse processo, a velhice acaba se tornando o quê? Uma acumulação de perdas. Um pálido fantasma do que aquela pessoa foi, de um corpo que jamais será aquele que um dia foi, de amores que jamais serão aqueles que um dia quase aconteceram. Ou seja, o resgate do não acontecido é absolutamente fundamental nesse processo. A vida não é só feita de glórias, ela é feita também de dores. E essas dores precisam ter cidadania. Elas não podem ser encaradas apenas como erros, fracassos, coisas que hoje eu não faria de novo. É preciso consertar essa experiência na nossa memória e nas nossas relações. E a gente vê vários encontros que têm essa função de restauração, de reparação no trabalho do Almodóvar. Por isso, eu recomendo muito eles, esse trabalho para vocês. E espero, aposto, que a gente vai ter um outro Almodóvar daqui em diante. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Ficamos por aqui hoje, nessa jornada do Desejo em Cena, agradecendo demais Jack e Bully que fizeram uma produção especial para essa trilogia de comentários. Primeiro Coringa, depois Bacurau e agora o Almodóvar, tornando aqui a nossa aventura no canal YouTube mais interessante e mais divertida. Para receber mais episódios restaurativos, reparativos, clique aqui no Aqueron da Movebo, que era esse barqueiro que trafegava as almas para o inferno, que é para onde nós todos vamos e com o que precisamos nos reconciliar também. Quem quiser seguir no Instagram, clique ou reclique em arroba Cris Duncker, onde você também terá detalhes picantes da produção, dos momentos terminantes da incrível saga do Desejo em Cena. Desejo em Cena do Desejo em Cena do Desejo em Cena